Fala aí! Tranquilidade aqui! Quem fala é o Guilherme e o seguinte, mano... Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa vez eu tô aqui com um cara, né? Com um cara dos 6 milhões, né? 6 milhões, você sabe como é que faz esse número, velho? E aí, mano? E aí, né? De boa? E aí? Oh, é muito OP se tem muito bagulho, né, velho? O que eu parei pra pensar aqui? Assim, na minha classe eu ganho 10 de shikara por se certo. Nas suas deve ganhar, tipo, 10 por, sei lá, por a cada 5 minutos ou minuto, eu não sei como funciona, esqueci. É... Nas suas deve ganhar o quê? 50 mil? O quê? De dinheiro, você fala? De shikara? De shikara você ganha quanto? 10 mil, shikara? Não, de shikara todo mundo é igual, pô. Só ganha 10? Só ganha 10. Caraca, como que você tem esses bugs todo aí, velho? É porque eu fico muito tempo no jogo. Ah, caraca, que isso, velho? Mas na verdade eu ganho 5, você ganha 10 porque você deve ter comprado Game Pass, eu acho. Sério? Aham. Caraca, eu ganhei o dobro, eu não sabia? Deixa eu ver. Sim. Duas vezes e aí? Não, não tem Game Pass de shikara. Tem sim, duas vezes e shikara, tá lá embaixo. Ah, o meu não aparece. Tá bom. Ih... Caraca, como assim, mano? Eu não sabia desse bug. Tá, mas então, eu vou aproveitar aqui e vou começar o vídeo já usando o código, porque é o rollback, né, Franco? É. Porque, mano, nesse episódio aqui, Franco, a gente vai fazer um bagulho muito da hora, mano. Eu tinha falado que eu ia fazer isso solo, só que eu decidi te amar porque afinal... Nossa, esse aqui dá 10k pra mim? Aham. Por quê? Ah, porque eu ganho dobro? Acho que sim. Não, na verdade... Esse código não dá 10k, esse código dá 5. Ah, ganhou o Levi. Pô. Ah, ele é bom. É, ele é bom, pode jogar fora, né? Aham. Aham. Ele é bom, né? Eu tenho o Yami, o Luffy e o Naruto. Pô. É, o Luffy é meio bom, hein? Aí você me chega com... Com... Com o Levi, velho. Que dá... Que ele farma. Que dá espada, velho. Ah, é... Putz, ele é branquinho aqui. É, é. É, é. Que lua. Nice. Que lua. Treina a velocidade. Uau. Aham. Caraca, eu devo estar com uma sorte gigantesca, né? Deixa eu tentar aqui a última vez. Vamos lá. Por favor, vai, vem algo bom. Vai, vem, 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 vem. Kaneki. Pô. O Kaneki... É, ele treina 30% de força. Não é ruim, não, velho. Não, não é ruim, não. O melhor do que você pegou. Mas não é bom. É, é. É o melhor de todos que eu peguei até agora. Não é ruim, mas assim, se quiser jogar fora, né? Dá pra jogar fora. Dá pra jogar fora, melhor. É, então. Porque assim, eu tenho... Ó, os que eu tenho é Naruto, Yami, tipo... Pô, Naruto, Yami e o Luffy, tá ligado? Eu acho que o Luffy... Até o Luffy é o melhor Kaneki, né? É, o Luffy treina... É, o Luffy treina 35% de força, velho. Deixa eu vender esse Kaneki aqui. O cara vai servir só pra encher, pra tapar buraco aqui. Deixa eu tentar... Você vendeu Kaneki? Óbvio. Piccolo. Ah, você tá trollando já, né, velho? Nossa, eu fui totalmente trollado. Mas enfim, Franco, deixa eu falar pra você a ideia desse vídeo de hoje aqui, mano. É, assim, mano. Eu tava com umas ideias em mente, falar a verdade... Ô, deixa eu tentar outro código aqui também. Twitter... Re... Rewards. Deixa eu ver. Inválido. Twitter... Ah, não. É Twitter Rewards, né? É. Twitter Rewards. Deixa eu ver. Foi... Ah, nice! Eu não tenho nenhum código utilizado, velho. É a minha conta normal? Sério? Sério? Dá pra utilizar todos então. Dá pra utilizar todos os códigos, velho. Não tenho nenhum código utilizado. Ó, você tem noção? Agora eu tô com... Cadê? Agora eu tô com 5 katikara de novo. Já compra outro champ. Já vou comprar outro champ. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Vem o Sakura. Imagina vem o Jiraiya. Imagina vem o Boros, que seria um sonho, né? O Jiraiya eu nunca vi, velho, ainda. É, eu também não... Eu não... Acredita que eu não vi nenhum Boros também? Você não viu Boros ainda? Não, eu não vi ninguém de Boros, velho. Eu vi você... Eu acho que o mais ikoso que eu vi foi você que eu vi de Jotaro, velho. Vou falar a verdade que tem o Naruto e tal, que é o que a gente tá usando. Mas, assim, o mais ikoso que eu vi sem ser o Naruto foi o Jotaro, velho. Eu nunca vi Jiraiya, nem Vegeta, nem Boros. Você nunca viu Vegeta? Não, nunca vi Vegeta. Mas, enfim, Frango, vamos lá. Olha aqui, então. Ah, tá, você tem Vegeta? Da hora. Então, olha só. Ele tem uns 50% de força, caraca. Então, olha só, ô, Frango. O que eu tô com ideia aqui hoje é praticamente a gente ruxar e fazer tudo o que a gente puder de fazer. Deixa eu até criar um grupo aqui, né? Pronto. Ó, entra no meu grupo aí. A gente fazer tudo o que a gente puder fazer de boss, tá ligado? Ruxar, fazer o Broly, depois ruxar, fazer o outro carinha lá também, que é o Beast King, que é o Kaedo, tá ligado? Kaedo, nunca sei falar o nome dele, velho. Kaedo. Kaedo, né? Então, ruxar e fazer todos possíveis, mano. Todos, todos possíveis. Você acha da ideia? Olha, eu acho perfeito. O Broly agora tá mais suave de fazer. É, sério? Aham. Caraca, foi nerfado quando que eu não vi? Quando deu esse negócio de novo evento aqui, que nós tá usando já. Ah, tá, entendeu. Ô, eu posso te mostrar um bagulho que eu tenho? Mostra aí. É, esse aqui é Zeke, hein? Esse aqui eu acho que você não tem. Ah, mas eu não consigo descer, cara. Não consigo ver aqui quem tá, porque meu bagulho é todo bugado, mas tá. Acho que tá aqui. Cola aqui, cola aqui, calma na frente do Spock, na frente do bagulho de força. Cola aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Olha só. Ó, ó. Caramba, parece o ataque da minha Devil Fruit igualzinho. Ó, mas calma aí, não deu dano em você? Deixa eu ver. Parece o ataque da minha Devil Fruit, ó. Se liga. Ah, verdade. Só que o meu é o haki, velho. É o haki do rei. Ó, quer ver? Coloca aqui. Sério? Aham, olha aí. É porque aqui não tá dando... Eu não dou dano em você ou não tá dando dano realmente? A gente tá num lugar de não dar dano. A gente é grupo, mano. Ô, burrice, velho. A gente é grupo, né? Calma aí. Pronto. Vai, ó. Se liga. Eu vou te mostrar o que ele faz, porque ele tem dois bagulhos muito daora, ó. Ele estuna e dá dano, tá ligado? Nossa, daora. É bem OP, mano. É bem OP, é bem OP. Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Ah, você não tem? Não. Caraca, um bagulho que eu tenho e você não tem, velho. Sim. Cara, quem diria. Ô, cola aí. Vem cá, entra no grupo aí. Vamos lá. Vamos lá pra longe daqui e vamos tentar já fazer logo essas quests. Você falou que o Broly tá nerfado, né? Então vamos tentar fazer o Broly. Primeiro. Primeiro já? É óbvio. De cara, né, mano? Então você que tem que levar a gente pra nova. É, eu que tenho que levar a gente pra nova. Sim, sim. Eu que vou e te puxo. Eu só fui pro canto errado aqui. Bem errado, pra mandar bem a real. Eu acho que eu fui errado de novo. Eu acho que talvez eu esteja um pouco perdido, Frango. Eu acho que é porque eu tô com um pouquinho de sono também. Sério? Sabe onde fica a caguna aqui? Ah, tá. Não, eu já achei. Aqui, ó. É que eu tinha ido pro canto totalmente errado. Calma aí. Vamos lá. Vamos no Broly. Broly da esquerda, né? Vamos no do Broly. Isso, eu vou ficar paradinho e te puxa. Você acha que quais são os melhores, véi? Eu acho que, tipo, os ataques melhores são do Broly, véi. Tipo... Sim, o ataque... O ruim do Broly é que ele é pequeno, né, véi? É, o ruim do Broly é, tipo, pra acertar ele. Mas os ataques que ganham, eu acho que melhores são do Broly, véi. Eu acho que, tipo assim... O único ataque muito bom do Kaido é o Haki, véi. Tipo, na minha opinião. Foi o que eu vi até agora. Porque o que acontece? Se for um PVP, o Haki, ele estuna e dá dano. Tá ligado? São duas coisas muito roubadas. Porque, mano, se estunar a pessoa e dar dano nela é muito chato, né, véi? Eu tenho um ataque aqui do Kaido, quer ver? Vamos ver se eu acho. Esse daqui, ó. Esse U aqui, ó. Tum. Qual? O que que isso faz? É, solta tipo um rugido. Ah! Um rugido de dragão se chama. Ah, tá. É, é fortezinho. É, mas meio cocô, né? Vai, vamos lá. É. Deixa eu ver. Usa o rugidão aí. Ó. Ufa. Usou? Usei. Ah, tá. É, é, é. Legal, legal. Não é ruim, não. Legal. É da hora, da hora. Tem outra aqui também, eu acho. Qual outro você tem? Mostra aí. Só que eu tô fechado. Tô bloqueado. Ah, tá. Entendeu. Ele deve ter quantos ataques? Dois? Três? É, dois. E a Devil Fruit, né? A... Ah, ele dropa a Devil Fruit? Não, a Devil Fruit você acha, mas a Devil Fruit é a dele. Ah, sim, não. Tô ligado. Ah, tem um ataque chamado Barrier, velho. Provavelmente você já vem dele também. Ah, não. Deve ser do Broly, velho. Barrier. Muito provável. Caramba, a maioria dos ataques são caros do Broly, velho. Olha isso. Mano, se a gente conseguir pegar um dos ataques do Broly aqui, tá nice. Vai, vamos lá. Vamos tentar então, tio. Você não tem nenhum? Não, não tenho nenhum, cara. É por isso que eu tô ruxando muito em fazer. Eu falei no meu último vídeo que eu ia começar a solar o Broly, tá ligado? Tentar ir solo contra o Broly. Só que como você apareceu, né, mano? Bem melhor. Ou esse do Broly também? Esse é do Broly? Esse daqui também. Ah, esse daqui é a Shidori. Espera aí. Ah, tá. Como, tipo, assim, você tá aqui, né, mano? Mais fácil fazer com você do que sem você, né? Toma. Calma aí. O ruim do Broly é isso, mano. Acertar, velho. Não é que ele seja muito forte, tá ligado? Você acertar ele é chato, mano. Puta, liguei a Kirk sem querer. Nossa. Eu não liguei o Grimório. Aí eu tô brincando. Ligo o Grimório. Aí eu tô brincando só um pouquinho. Não, óbvio que não, velho. Se liga. Ah, tá. Você aqui já tinha ido. Me respeita, pô. Você tá falando com o Nemafu, velho. O Nemafu? É, não sou qualquer um assim, não, velho. Ô, louco. O cara tá pensando que eu sou quem, velho? Tá, deixa ele focar em mim aqui, porque... Aí eu... Ele já tá focado em você, já. Ô, mas ele não dá referente ao dano que você... Ele não dá, tipo, referente ao quanto você tem de vida? Ah, verdade, ô, Frango. O quê? A gente tá esquecendo uma coisa. A... Equipar os... Coisa, pô. Acabei de equipar a Sacro aqui, velho. Ah, nice. A Sacro é boa pra recuperar a vida, né? Sim, é melhor pra recuperar a vida. O que foi? Foi derrotado? Quase fui, quase fui. Nossa, não lanço uma dessa, não, velho. Não lanço uma dessa, não, mano. Eu te amei pra cá pra mim não ficar solo, mano. Ó, se liga, Frangão. Ataca aí, que ele tá ali stunado. Calma aí. Foi. Eu queria pegar uma Devil Fruit, cara. Tipo, pra mim poder... Pra uma Devil Fruit que eu vou utilizar, tá ligado? Ah, mano, essa King dele aqui é meio ruinsinha. Eu não curti tanto assim, não. Sério? Sim. Caraca. Nossa senhora, ele tá com 600 de vida já, Frango. Calma aí, calma aí. Deixa eu dancar ele um pouco, pô. Vai, vamos lá. Pronto. Tá, tá stunado, tá stunado. Tô dando aqui o ataque de longe, então. Relaxa. Tá, demorou. Tá stunado. Vai, vai. Continue aí. Ih, ele virou em você, mano. Você ataque de longe. Relaxa, relaxa, relaxa. Você tá dentro da cabeça do cara, velho. Relaxa, pô. Calma aí. Estunei de novo. Vai lá, Frangão. Tô atacando de longe agora. Tomei na cabeça agora. Calma aí. Nice. Ele tá com 300 e pouco. A gente consegue, a gente consegue. Demorou, demorou. Tô atacando de longe, tá pegando aqui. Ah, a gente consegue. É, eu tô vendo, eu tô vendo. Tô atacando ele aqui por enquanto. Calma aí. Nice, foi. Calma aí, Frangão. Tô com pouca vida. Não vou aguentar ficar muito tempo contra ele só aqui, não. Tô colando nele, tô colando nele. Tá, demorou. Demorou, demorou. Agora eu vou ficar atacando um pouquinho de longe pra minha vida recuperar, hein. Nossa. O ruim é que se você não conseguir pegar poder, a gente vai ter que tentar de novo, véi. É, mas acho que a chance é muito grande de conseguir pegar poder, véi. Porque eu tanquei ele bastante, tá ligado? Eu dei bastante dano e também bastante dano também. Então pode ser que a chance de eu pegar um poder seja bem boa. Mano, eu tô com muito pouquinha vida, véi. Senão até ia pra cima junto com você. Tô pulando aqui com ele. É, então. Eita, 900SX, véi. Que isso? Que? Fui embora, eu acho. Sério? Quase. Não, não, não. Nossa, você tá maluco. Ele tá com muito pouquinha vida. Calma aí, calma aí. Eu fecho o caixão, fecho o caixão. Fechei. Demorou, fechei, fechei. Boa! Vem, ataque! Você ganhou! Ganhei! Nice! Ah, pelo menos você ganhou. Não ganhei nada. Mas como é que você ganhou? Se chama Meteor Shower. Ah, Meteor Shower. Nice! Calma aí, calma aí. Cola aí, cola aí no Broly. Vamos lá. Eu acho que se você tiver todos os poderes vai ficar mais fácil pra mim também pegar. Eu tô tentando pegar o bagulho e você que era o cara que ia ser pra me alavancar, eu te dei o poder, velho. É. Aqui, ó. Se liga. A vida não é nada justa. Mostra aí. Oh! Bem! Oh! Caraca, mano! Mano, esse bagulho deve ser muito forte, velho. Nossa, eu quero dar nele. Esse bagulho deve ser muito forte, mano. Deve ser muito... Era pra ter caído por você, velho. Que manchada. É, era pra ter dado... Ah, mano, mas se a gente der o talho agora, pelo menos eu acho que um poderzinho eu devo ganhar, vai, mano. Impossível. Tomara, velho. Seria bom se tivesse como eu multiplicar o boss drop, né? Sim. É, então. Ah, caramba. O que é isso que eu tô fazendo? Sei lá. Usando poder. Ô, qual a diferença do modo do brolho pro modo do... do... da cube? Ah, aumenta 5% só. Tipo, reduz, né? 5% de dano. O brolho só reduz 5%? Ah, mais que a biju. Ah, tá. A biju é 40. O brolho é 45. Entendi. Tem que ser falando que era só 5%. Eu falo, ué, então tira e usa o haki. Ué, que o haki é melhor. Ô, louco. É, mas eu não pensaria que o lendário ia ser mais forte que a biju, tá ligado? Ah, cara. É porque, tipo assim, Naruto e Dragon Ball é duas dimensões de forças totalmente diferentes, né, mano? Entendeu? Tipo... Ah, velho. Você para pra pensar que, assim, o Goku, ele destrói, sei lá, o Beerus, por exemplo, destrói o planeta pensando, tá ligado? O Goku destrói com o Kamehameha. Tem o Frieza também. Todo mundo é forte pra caramba. Imagina a força do Broly, tá ligado? Que explode um planeta com um ataque de... de ki que sai pela boca. Aí você compara com o Naruto, modo cube. Entendeu? Entendi. É muita coisa, velho. É, então. É muita coisa. Não tem comparação. Calma aí. Pronto. Estunei. Vai lá. Deu um SP de dano nele agora, hein? Eu nem vi quanto que eu deu de dano nele. Ô, você nem usou aquele seu ataquezinho lá, né? Não, eu vou usar agora. É, usa agora, usa agora. Não, calma aí, calma aí. Vamos fazer um combo, vamos fazer um combo, vamos fazer um combo. Eu vou stunar se eu usei. Vai, vai, vai. Estunei. Vem, 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 vem. Usei, usei, usei. Calma que demora um pouquinho pra carregar, mano. Nossa, que ataque ruim, velho. Nossa, ele demora muito, velho. Ô, eu tenho que stunar, eu tenho que stunar e você já carregar já. Quando o ataque voltar, você me fala. Ô, frango! O quê? Quase, velho. Calma. Faz isso comigo. Nossa, alguém foi derrotado ali, não foi você, não? Não. Eu juro que eu vi alguém com a fita vermelha ali, velho. Mano, sou eu. Agora quem tá com a fita vermelha sou eu, sim. É, então. Eu tava olhando ali, velho. Eu cheguei perto, por isso que eu me assustei. Pô, não chega muito perto dele, não, velho. Deixa eu ficar solo aqui com eles, senão se derrotarem ferrou. Moro. É que ele dá muito dano em mim, você tá ligado? É, eu imagino. Ele também dá muito dano em mim. O mesmo dano que ele dá em você, ele dá em mim também, pô. Só que, tipo, em mim ele dá 36 trilhões. Pra você é nada, mas pra mim, tipo, é muita coisa, tá ligado? Sim, pra você é muita coisa. E aí, então. Aí, tô recuperando, tô recuperando. Nice, também tô recuperando. Nossa, você tomou na cabeça agora. Como foi que você usou? Eu tomou agora. Eu usei um negócio de energia. Ah, corre. Sai de perto. Olha lá. Poder pegando nele. Ai, nossa, pega muito pouco. Ele tem que tá, mano, esse poder você tem que combar pra acertar bem, velho. Você foi derrotado. Não, foi não. Ele tem que ficar parado, né, pra acertar. É, então, tipo assim, a gente tem que combinar. Você fala, mano, Inê, eu vou usar. Aí, quando você fala, Inê, eu vou usar, ao mesmo tempo que você fala isso aí, eu já estudo, tá ligado? Demorou. Porque eu uso o Haki. Esse poder aí é de você usar em dupla, mano, esse poder dele. Quando você for utilizar, você fala que eu já chego com o Estão já. Nossa, eu vou embora, Inê. Não, não, calma, ele tá focando em mim, relaxa. Ele vai virar em mim. Demorou. Aí, virou em mim, virou em mim. Ai. Virou em mim, virou em mim, só fica longe. Relaxa, relaxa. Tá de boa, pode ficar tranquilo, mano. Pra mim tá de boa aqui, eu teleporta. Por que você não usa o teleporte, velho, falando nisso? Eu usei, eu usei. Eu vou usar o Shidorin. Eu usei o Shidorin. Você tá usando ataque de perto, ele vai te derrotar. Vai, não. Calma aí. Nice. Ele, frango, frango, tua vida, sai de perto. Relaxa, 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 tá de boa. Ele não dá dano assim, não. Vai, 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 vai. Ó, vou, vou, a gente vai combar, hein. Demorou, pode ser? Demorou. Calma aí, vou chegar perto, vai. Vai. Tu usou já? Foi. Foi. Ah, eu usei o errado, calma. Mas vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora, agora quase eu fui, velho. Vou precisar, vou precisar que você tanque um pouquinho. Mentira. É muito verdade. É muito verdade. Mas relaxa, eu confio que tu vai pegar. Você confia que eu vou pegar? Eu confio. Não é só ganhando que ganha poder. Pode ser perdendo também. Sério? Aham. Caraca, essa eu não sabia. A maioria dos meus poderes é assim, na real. Sério? É, porque depois do Shidorin isso foi impossível. Caraca, eu não sabia disso não, mano. Essa eu não imaginava não. Eu pensei que você tinha que ganhar todas, mano, pra conseguir pegar o poder. Mas eu acho que eu consigo ganhar, frangão. Eu vou contra ele solo aqui. Eu acho, eu acho. Eu confio. Vai, tanca aí. É, tancar eu não vou tancar, né? Ih, não vou conseguir não, velho. Tá acabando o tempo. Ah, mas assim, ele não vai me derrotar nem eu vou derrotar ele. Essas. Fica por poucas assim. Sim, fica assim então. É, fica assim, olha lá. Não ganhei nada. Acabou o tempo. Ah, velho. É, então, não ganhei nada. Acabou o tempo. E tá no tier 2 ainda. Caraca, depois do tier 2 você é muito treta, cara. Mas tudo bem. O que importa é que pelo menos você ganhou um poder. Na próxima eu vou atrás de pegar um poder. Ou você também poderia aí me ajudar, né? Sei lá. É, só se eu hackear a sua conta, né? É, só se fosse isso aí. Hackear a minha conta. Não, nesse caso aí, se você falar que vai pegar os poderes pra mim, eu te passo a senha. Não precisa de hackear. Mas enfim, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Falou. Tchau. Hoje a gente conseguiu aqui um poder. Na verdade não foi nem a gente. Conseguiu, né? O Frank pegou pela sorte, né? Vamos fazer o que, né? Na próxima a gente vai atrás de pegar o lendário Sayad. Que a gente deu um pouquinho de conta do Broly até, mano. Eu pensei que eu ia ir mal contra o Broly. Mas eu fui bem até. Mas até o próximo vídeo. Fui.